Olha só o Ripsy correndo de mim aqui a toda velocidade. Coitado, tá com medo. Eu vou tentar pegar ele aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Ó, foi. Aí, capturei. Não? Caraca, velho, eu sou muito alto. Agora sim. Vamos nos alimentar. Infelizmente eu não consegui na primeira mordida porque... O Ripsy é um pouquinho baixinho. Mas vamos devorá-lo agora. E bom, galera, estamos aqui com o Indominus Rex. Olha só o nosso Indominus aqui completamente albina. Epa, olha só o que eu encontrei aqui. O tiranossauro Rex. Ele tá caçando aqui um Avaceratops. Eu vou ir atrás do Rex. Eu acho que ele não me viu. Vou pegá-lo, ó. Ó, foi. Aqui. Ah! Grudei, galera, grudei. Toma, tô atrás dele. Aí. Tô dando mordida. Aí, vamos se afastar agora. O Rex ali no meio do mato. Vambora, vambora. Aí, vou pegar. Toma. Tô grudado atrás. Vou derrubar ele. Aí, vou derrubar. Já era. Maravilha, conseguimos derrotar aqui um tiranossauro Rex. Vamos nos alimentar da carcaça. Opa, tem um Maia aqui, ó. Ó o Maia, velho. Chegou gritando aqui. Sai pra lá. Se não, vou te caçar também. Sorte que tem a carcaça ali do Rex. Olha, ele tá correndo pra lá. Eita, nossa. Que isso, velho? O cara deu uma cabeçada no Ava. Então, ainda atrás dele. Derrubou. Pelo visto, esse Maia aí é mais perigoso que a nossa Indominus. Eu não sei se ele tá com receio. Ah, toma. Peguei. Ah, quase, galera. Olha só, ele tá ali, ó. Vamos dar um giro. Eu vou ir pro meio do mato. Não que eu esteja com medo desse Maia. Mas eu quero armar uma armadilha pra ele. Vamos ver se consigo pegá-lo. Bom, agora que a carcaça sumiu, a gente pode... Caçar mais uma vez. Na verdade, a gente tá aqui justamente pra atacar tudo e a todos. Não precisamos ficar na carcaça. Até porque a gente é Indominus Rex aqui, né? Ó, ó, ó. Chegou aqui. Toma, toma. Agora, 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 agora. Peguei. Ah! Agora ele já era. Ele tá sangrando bastante. Vou correr atrás dele até ele falecer de sangramento. Vamos ver se a gente consegue devorá-lo. Ó, correu. Se foi. Isso, Maia. Corre aí. Tá sangrando, né, brother? É, quis mexer com a gente, com a Indominus. E ele tá lá sentadinho agora, ó. Isso aí. Fica aí. Vamos dar a volta e começar a nossa exploração de fato. Acabei de chegar aqui na torre do rádio. Inclusive, saca aquela luz ali, ó. Eu espero que não esteja me revelando. Mas eu acho que não. Vamos chegar bem aqui porque tem um grupo de Indoraptors. Mas eu só não sei exatamente... Opa, passou aqui. Eu acho que ele me viu. Passou um aqui na minha frente, velho. Eu queria pegar desprevenido, mas... Eu acho que eu não vou conseguir agora. Tô vendo algumas pegadas. Vamos indo na manha. O problema é que eu não enxergo direito. Ó. Por aqui, ó. Tô rastreando já. Vamos indo agachadinho. Vou dar a volta pra cá. De repente, se eles estiverem no laguinho que tem aqui... Aqui, ó. Peguei. Nossa, quase, galera. E olha só ali, ó. Tem um Indoraptor, velho. Eu já tô enxergando o Indoraptor daqui. Tá marcadinho ali, ó. Ele tá olhando pra mim. Tem um aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Toma. Ah, quase. Consegui escapar. Beleza. Eu tô escutando muito grito do Indoraptor. Eu acho que eu cheguei no ninho dos Indoraptores. Vamos ver. Ah, tem mais dois aqui em cima. Não dá ameaça. Agora eles já sabem que eu estou aqui, né? Eu acho que eu só teria a chance se eu conseguisse pegá-los desprevenidos, mas... Infelizmente, eles já me viram. Não sei como. Devem ter escutado meus passos, mas eu estava indo na cautela. Aqui. Toma. Quase, galera. Caraca, me deram o olé de novo. Ó. Tá passando aqui em cima de mim. Ele deu um grito. Acho que eu vou dar a volta e pegá-lo. Ó. Ele me viu, ó. Me mandou ameaça já. Vamos girar aqui. Calma. Bem na manha. Cadê? Acho que ele já saiu dali até. Ele está ali ainda, ó. Tem um aqui. Acho que ele vai deitar. Ó. Ele vai deitar, galera. Toma. Aí, peguei. Eliminei. Aê. Só vou dar a volta aqui. Vamos ver. Será que a gente consegue capturar outros até? Carcaça ali já sumiu. Vamos dar uma voltinha aqui. Eu acho que a essa hora eles devem ter saído correndo tudo. E a gente está dando uma de indôminos mesmo, né? Caçando tudo e a todos. Já foi tiranossauro. Foi um maia quase. Ainda foi um ripsy. Um indoraptor. O que falta mais? Vamos eliminar toda a franquia do Jurassic World. Quase não entendi. Tão complexo que foi essa. Nossa, mano. Acabei de chegar aqui no pântano. E olha só a carcaça que está aqui. Claro, tem essa carcaça que está aberta. Mas a do lado é que me chama a atenção. Pelo que parece, é um hipo. Vocês podem ver ali pelo rabo. Eu conheço muito bem essas criaturas. E é um hipo... Eu acho que é um hipocarno até. Não tenho certeza. Eu acho que é por causa do rabo. Ele tem aquele detalhe, né? Bem alongado. E também meio que uns espinhos na ponta. Eu acho que é um hipocarno mesmo. Será que dá para enxergar aqui por baixo da água? Ó, ali ó. Chifrinho ali ó. Caraca, temos um... Um hipo aqui, velho. Que isso? O bom é que a gente tem uma carcaça agora, né? Vamos nos alimentar. Nossa, então temos hipo aqui. Por que será que tem essa carcaça? Será que houve uma batalha? Será que ele faleceu? Agora eu estava pensando. Será que essa carcaça está infectada? Capaz. Eu acho que na verdade deve ter rolado uma batalha e o cara simplesmente saiu daqui e deixou essa carcaça do hipocarno aqui. Caraca, velho. Temos hipo então, já imaginou? Hipo versus indôminos. Vou deitar aqui agora, descansar um pouquinho e claro, ficar atento porque vai que o cara volta, sei lá. Na verdade eu estava pensando aqui. Quando vê, ele lutou contra um herbívoro e não contra um carnívoro. Aí ele faleceu de sangramento. Ou, sei lá. O próprio herbívoro pode ter eliminado ele. Ele lutou contra um trike, um shunt. Estes mais poderosos. Pode ser também. Olha só o que está atrás de mim aqui. Acabou de aparecer um hipocarno e o cara já mandou ameaça. Quase peguei. O problema é que eles são meio rapidinhos. Vou mandar ameaça para ele. Sai, eu vou te dar uma chance. Caraca, eu estava saindo aqui do pântano. E aí quando eu olho para trás, eu escuto um grunhido. E era o hipocarno atrás de mim. Ah, peguei. Aí, acertei ele. Não pegou? Caraca. Toma. Aí, grudei. Estou atrás. O problema é que ele está me trolando, galera. Sério. Vou mandar aqui mais uma ameaça. Ele está dando um grito. Provavelmente ele está chamando outros. Agora. Ah, ele conseguiu desviar. Peguei. Agora pegou. Não. Olha, ele está se aproximando agora. Vou girar aqui. Opa. Peguei. Agora. Acertei ele. Ah, caraca. Ah, não é possível. Ele está sangrando. Morreu. Caiu. E aí, só com uma mordida. Nossa. Conseguimos. Caraca, o hipocarno. Encontramos outro hipocarno. Só que dessa vez, vivo. Se bem que, agora ele não está tão vivo assim. Será que ele... Ah, agora tudo se conectou. Provavelmente esse hipocarno, ele estava na carcaça do hipo lá. Só que ele me viu chegando. Aí, ele se escondeu. Aí, quando eu saí, ele meio que pensou. Tá, eu vou atacar ele, já que ele devolou minha carcaça, né? E aí, o cara foi atrás de mim. Ou, na verdade, não aconteceu nada disso e eu estou viajando aqui na maionese. Sim! Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando aqui que nós temos a Indominus Rex. Então, outros vídeos vão aparecer no canal. E, caso você queira ser membro oficial, entrar no site oficial. Tá tudo aí na descrição. Também, assim como o Instagram do canal e o meu pessoal. Beleza? Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. E tchau! Fui! E tchau! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti